Olá gente, já são alunos para nós que temos feito muito cuidado mesmo, e a primeira hora que nos enviamos a nossa história. Então vamos lá gente, espero que se divertam, se vocês já agacerem as outras coisas a ficar presente, é sempre bom ficar nisso e que façam a festa do santo. Vamos lá gente! Música 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 Música